Olá meus amigos do canal o sertão e suas belezas estou aqui mais uma vez vou mostrar para vocês aqui essa árvore essa árvore tem por nome angico né um grande pé de árvores de árvore vou mostrar aqui para vocês o tronco essa árvore olha só o troco dele creio que ele tem muitos anos é muito alto olha aí o angico né o que a folhinha dele aqui ó a minha pequena é e faz parte da nossa natureza que do sertão do ceará né eu creio que muita gente conhece essa árvore então eu tô mostrando aqui para vocês aqui ó o angico Muitas árvores por aqui ó tá aqui um chique-chique né bom então olha só esse é a árvore o angico é muito grande mesmo alto o angico é e talvez dá aqui mais de 20 metros de altura é muito alto mesmo e para todos vocês o canal o sertão e suas belezas e olha só eu mostrei para vocês aí o angico agora vou mostrar aqui para vocês aqui olha é um eixo aqui de abelhas né é muito comum aqui no nosso sertão tem muitos e esse é grande ó muitas abelhas ali por cima por cima o outro saindo e olha só e olha aí como é grande aí ó Muitas abelhas aqui, se elas se assanhar aqui, botar em nós, a carreira é grande. Olha só. Não sei se tem mel, mas abelha tem muita aqui. Para todos vocês que assistem o canal Sertão de Suas Belezas, peço a vocês que se inscrevam no canal, seu like, e nós sempre estaremos mostrando as belezas do Sertão do nosso Nordeste. Dessa vez aqui é essa que fechou aqui. Muitas abelhas mesmo. Olha como eles estão se movimentando ali, outros saindo, voando. Acabou a saída daqui porque eles já estão se assanhando. Então até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. E aguarde outro vídeo que eu estarei posta. Tchau.